Palavra de vida eterna No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos 39 a 56 Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou em casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e a sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e levou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Maria, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para a sua casa. Celebramos hoje com a igreja a festa da visitação de Nossa Senhora. Na oração do Rosário, este é o segundo mistério gozoso, a visita de Nossa Senhora a Santa Isabel. Depois de ter dado a sua resposta a Deus, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. A Virgem Maria, sabendo que a sua prima estava grávida e precisando de ajuda, vai às preces com toda a presteza, com toda a prontidão e passa aqueles três meses ali apenas a serviço. Quando Nossa Senhora viaja para as montanhas de Judá, leva no coração a sua disposição apenas de fazer o bem. Quem caminha, percorrendo grandes ou pequenas distâncias, pronto a fazer o bem, pronto a construir a vida dos outros, pronto a servir, certamente, brotará de seus lábios algum cântico de louvor, alguma expressão de louvor. Em Nossa Senhora, brotou efetivamente esse louvor de Deus. O magnífico que nós ouvimos agora e que tanto nos edifica, é fruto do coração da Virgem Maria, que sobe para as montanhas para louvar, para servir, para entregar-se à disposição de Deus, através de sua prima que precisava de uma grande ajuda. Este é um programa excelente para a nossa vida, viver o dia de hoje para servir, para amar. Então, certamente, teremos muitos louvores a serem dados a Deus, brotando dentro do nosso coração. É palavra de vida eterna.